Fala aí, caralho de volta! E nesse vídeo, pessoal, estou trazendo para vocês aqui mais um vídeo de Minecraft Pocket Edition, pessoal! Isso mesmo! Quem aí curte Minecraft Pocket Edition? Espero que muitas pessoas! Enfim, galera, mano, hoje eu trouxe uma novidade, quem sabe, para vocês aí, depende de vocês. Então, antes de começar o vídeo, já aproveita agora e clica no gostei daquela voadora joinha aí, ó! Bora para o vídeo! Mas antes do vídeo começar, pessoal, só queria avisar toda a galera de São Gonçalo, todo o pessoal do Rio de Janeiro, que hoje, daqui a pouquinho, eu farei um super evento no São Gonçalo Shopping e vai começar às 3 horas da tarde. Então, corre que ainda dá tempo, pessoal! E o melhor de tudo é que o evento é de graça. Ou seja, qualquer um pode ir, só chegar lá e, mano, ir assistir. Vai ser muito fera, vai ser uma tarde muito incrível. Chama seus amigos e bora colar lá hoje. Daqui a pouco é nóis e espero vocês. Bora! Nossa, galera, mano! Quanto tempo que eu não jogo Minecraft Pocket Edition! Nossa, esse jogo é muito fera mesmo! E, galera, se depender de vocês, eu vou continuar jogando Minecraft Pocket Edition aqui no canal. Porém, vocês precisam dar muito joinha nesse vídeo, beleza? E eu vou explicar o porquê. Bom, pessoal, é o seguinte. Tem uma galera que me conheceu. Na verdade, tem muita gente que conheceu o meu canal através dos meus vídeos de Minecraft Pocket Edition. Porém, tem um tempinho já, quer dizer, tem um tempão já que eu não jogo Minecraft Pocket Edition aqui. E, mano, muita, mas muita gente mesmo vem me pedindo nos comentários dos vídeos, galera, Para eu gravar Minecraft Pocket Edition. Então, eu resolvi atender vocês e estou aqui jogando Minecraft Pocket Edition. Mas, calma! Calma que não é só isso, galera. Vai ficar muito melhor. E, bom, como que vai funcionar, galera? Basicamente, eu quero começar uma nova série de Minecraft Pocket Edition multiplayer aqui no meu canal. Isso mesmo, cara. Bom, eu já tive uma série aqui no canal, porém, agora eu quero começar do zero. Porque, galera, o Minecraft Pocket Edition, ele atualizou e tem milhares de coisas novas que eu não faço nem ideia, mano. Sério, eu vou confessar para vocês que eu não faço nem ideia das coisas novas que foram adicionadas aqui no Minecraft, né, mano. Então, eu estou trazendo esse vídeo para perguntar para vocês se vocês querem que eu faça uma nova série de Minecraft Pocket Edition Junto com alguma pessoa, né, todos os vídeos eu quero trazer uma pessoa para poder me ajudar aqui. Vai ser uma série multiplayer, então, né, galera. E, para isso, eu preciso também da ajuda de vocês. Então, escreve aqui nos comentários, galera, algum youtuber de Minecraft Pocket Edition, alguma pessoa que você gostaria de ver jogando essa série comigo. Pode ser homem, pode ser mulher, enfim. E vocês vão decidir o nome que estiver mais votado aí. Eu vou tentar trazer aqui para jogar comigo e jogar, mano, para gravar essa série comigo aqui. E eu espero que seja muito, mas muito bacana mesmo, galera. Então, bom, já peguei bastante madeira, já expliquei um pouco para vocês aqui. Então, vamos craftar algumas coisas, velho. Deixa eu pegar aqui. Eita, caraca! Nossa, mano! Caraca, está igual de computador o negócio aqui? Caramba, galera, agora que eu percebi, mano. Meu Deus, que fera, olha só! Tem como craftar igual de computador agora, eu não sabia disso. Caraca, tem tanto tempo que eu não jogo MCPE, que eu estou ficando até noob, mano. Mas, enfim. Ah, eu acho que foi porque eu mudei nas configurações, galera. Ah, olha só! A barrinha de vida e de fome também ficou aqui embaixo, igual no computador, né? Nossa, caramba! Será que assim é mais fácil ou será que é mais difícil, galera, para poder craftar as coisas? Ah, eu acho que eu vou ter que me acostumar um pouco, galera. Porque, tipo, o normal é, tipo, eu já ter tudo aqui pronto, é só clicar e vai, né? Mas, ok, eu acho que eu vou ter que me acostumar um pouco. Eu não sei se eu vou deixar assim, não. Se eu não me acostumar, galera, eu vou e troco, beleza? Tá, mas, ó, até que não é tão difícil assim, mano. Dá para fazer. Dá para fazer. Só acostumar um pouquinho aqui com os comandos que dá para fazer tranquilo, pessoal. Então, bom, eu peguei aqui, galera. Vou pegar agora a pedra, né, mano? Para eu poder melhorar a minha ferramenta. Bom, mas como eu estava dizendo, eu estou muito empolgado porque muita gente me pediu mesmo para eu gravar Minecraft Pocket Edition. Porque muita gente joga Minecraft Pocket Edition no celular porque é bem mais fácil, né, mano? Tipo assim, em qualquer lugar que você for, você pode levar o celular e jogar o Minecraft Pocket Edition. Então, velho, eu espero que essa série vocês gostem muito. E lembrando, deixa o gostei aqui embaixo, mano, se você quer que eu faça essa série, beleza? Se tiver muito joinha, eu faço a série. Se tiver pouco joinha, aí eu não faço, beleza? Então, vamos lá. Ó, já achei ferro, o que é muito bom. Porém, galera, esse primeiro episódio aqui é mais um episódio para perguntar para vocês mesmo se vocês querem a nossa série. Então, eu não vou fazer muitas coisas porque caso eu faça a série mesmo, né, galera? Eu vou querer, tipo, eu vou querer fazer as coisas junto com a pessoa que vier gravar comigo. Então, por isso que hoje eu não vou fazer tanta coisa assim nesse episódio. Eu vou fazer as coisas básicas que todo mundo deve ter no Minecraft mesmo, beleza? Ó, então é o seguinte, eu já posso pegar aqui e fazer uma picareta, né? Ó, beleza. Eu fiz uma picareta e fiz também aqui uma espada de pedra. Ou seja, já deu uma evoluidinha. Agora também já posso pegar até esse ferro, mano. Eu achei ferro aqui. Dei muita sorte, né, galera? Vamos lá, quantos ferros será que vão ter aqui, mano? Só dois? É, galera, aparentemente só dois ferros. Ah, não, tem mais aqui. Caraca, que sorte, velho. Beleza, mano. Mais com dois... Ó, tem três ferros. Eu posso fazer uma picareta ou uma espada. Acho que eu vou querer fazer uma espada primeiro, né, velho? A picareta de pedra, por enquanto, está servindo bem. Só vou pegar um pouquinho de pedra aqui, galera. Para eu poder ter pedra o suficiente. É sempre bom ter uma reservinha de pedra no nosso inventário, né, velho? Então, tudo bem. Vamos lá. Deixa eu vir aqui. Ok. Caraca, pega esse stick aqui. Boa. Agora eu posso até fazer uma fornalha, galera. Beleza. Vou fazer uma fornalha só para poder... É... Queimar esses ferros que estão aqui, mano. Então, beleza, ó. Vamos lá. Coloca esses ferros aqui. Só que, peraí, eu não tenho carvão. Deixa eu queimar primeiro isso aqui, então. Deixa eu fazer um carvão aqui, galera. Beleza, ó. Vou conseguir fazer carvão. Enquanto está fazendo carvão, eu vou dar uma olhadinha pelo mundo aqui, ó. Tem vários cavalos. Beleza. Cavalo é bom, mano. Eu quero muito domesticar um cavalo. Eu quero construir várias coisas, galera. Fazer, tipo, um... Nossa, como é que chama? Não, o Howard Boy. Como é que chama de cavalo, mano? Não esqueço, não. Mas em... Ah, estábulo. Isso. Quero fazer um estábulo. Olha, galera. Lá tem uma floresta. Nossa, outra coisa que eu... Se eu não me engano, galera. Talvez eu esteja errado. Não sei. Já existe aquele novo casarão aqui no Minecraft Pocket Region. Eu não sei se eu estou certo ou não. Mas aquele casarão fica nesse bioma aqui, ó. Nesse bioma dessa floresta com essas árvores aqui. Se já existir, eu vou dar uma explorada. Tomara que eu encontre. Vai ser muito fera eu encontrar aquele casarão, né, de madeira lá. Tudo fera aqui no MCPR. Mas tudo bem. Vamos voltar aqui então. Porque o meu carvão já deve estar pronto, né. Ok. Minha fornada está ali, está fazendo. Com o carvão eu já consigo queimar esses ferros que eu tenho aqui na minha mão. Então vem aqui. Ah, já fiz três. Caramba. Beleza. Olha, tira daqui então. Eita, caramba. Coloca o carvão aqui. E coloca o ferro aqui. Beleza. Eu já não consigo queimar os ferros todos aqui, pessoal. Deixa eu ver se tem mais algum por aqui. Porque aparentemente essa região daqui, mano, está cheia de minério, né. Vamos lá. Vamos fazer um corredorzinho aqui. Só para ver se a gente consegue encontrar esse minério. Ah, agora... Mano, era só eu ter cavado um pouquinho mais para frente que eu ia conseguir encontrar carvão. Mas tudo bem. Vamos lá. Vou fazer uma tochinha, galera. Beleza. Coloca aqui. Guarda aqui. Boa. Coloca aqui. Beleza, galera. Vamos lá, então. Ó. Nossa, aqui tem bastante carvão, velho. E no começo é sempre bom ter bastante carvão. Porque você vai precisar pegar bastante minérios. Vai ter que queimar. Vai ter que fazer bastante tocha para poder explorar, né, pessoal. Então, é sempre bom ter bastante carvão aqui no começo. Então, vamos pegar aqui. Beleza. Pega... Nossa, mano. Nossa, você é louco. Nossa, carvão a gente acha 35 milhões de carvões juntos. Agora, quando você acha um diamante, é só um, né. Meu Deus do céu. Ok. Acabou finalmente. Será que vai ter mais algum ferro para cá? Acho que não, né, mano. Eu já encontrei três ferros ali. Já foi mais do que o suficiente. Mas, enfim, mano. Como esse primeiro episódio aqui, eu não vou ficar minerando, né. Eu vou só pegar a minha espada lá. Eu vou fazer aula de ferro agora. E vou dar uma explorada para mostrar o mundo para vocês. Ver se tem alguma coisa interessante, né, galera. Então, vamos lá. Coloca o caramba. Coloca aqui. Beleza. Coloca aqui. Boa. Fiz uma espadinha. Rá, moleque. Beleza, galera. Vamos pegar... Ah, eu vou deixar esse kit aqui mesmo. Vai. Vamos deixar a fornalha ali, tudo ali. E vamos dar uma olhadinha aqui. Só uma olhadinha rápida para ver se a gente encontra alguma coisa logo de cara aqui, né, mano. Deixa eu ver, ó. Ah, maneiro, ó. Para cá tem um pântano, galera. Nossa, mano. Eu nasci no meio de três biomas, ó. Para cá tem um pântano. Para lá tem aquela floresta que eu falei que tem aquela casa gigantesca no Minecraft. A Woodland Mansion. Acho que é esse o nome dela. Aquela mansão lá. Eita, caramba. Cê é louco, mano. O bloco ali parecia que estava quebrando. Credo, galera. Ah, não. Meu Deus do céu. Ok. Ah, ó. Para cá é aquela floresta que eu falei. Deixa eu ver aqui para frente se tem alguma coisa, ó. É mais daquela floresta lá, né, galera. Deixa eu ver. É. Bom, mais daquela floresta. Beleza, mano. Tem cogumelo aqui também. Tem uma... Ô, louco. Achei que tinha uma caverna aqui. Ah, não. Tem sim. Nossa, tem uma caverna meio que fechada aqui, galera. Olha só. Deixa eu pegar o minério aqui. No! É grande o bagulho, hein, mano. Olha. Caraca. Eita, caramba. É bem comprida, galera. Olha só. Nossa, que louco. Tudo bem. Não vou explorar nada agora, não. O problema é que ele já está ficando de noite. Olha só. Olha esse por do sol maravilhoso que está surgindo ali, galera. Ele já está ficando de noite, mano. Ferrou. Ferrou bastante. Mas, ok. Bom, galera. É o seguinte. Como eu disse nesse primeiro episódio, é mais para perguntar para vocês se vocês vão querer ou não a série, né? Então, se você quiser, deixa muito joinha aqui embaixo e escreve nos comentários o youtuber para eu chamar para gravar a série comigo. O youtuber que você goste aí. Uma youtuber ou um youtuber, né? O que você quiser, escreve nos comentários, beleza? Então, é isso aí, galera. Estou dando a mão de vocês, se vocês vão querer ou não. Eu espero que vocês tenham curtido. Então, não esquece de clicar no gostei. Se inscrever no canal. Até o próximo vídeo e... Tchau! Tchau!